Fala meu povo, Benchmark e Fran, ele é rápido, ele é intenso, 21h15,9 de thruster e pull up, 95 libras pra homens, 65 pras mulheres, 1 minuto e 53, e aí, será que dá? Se liga nesse vídeo, rápido e explosivo. 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 Mãe gostou, her heart was inclined I wish her heart still was in mind The kids don't listen to me I'll never kiss me if it isn't you Let's think I'll get a visit to the Institute I gotta talk about keeping kids in the school I guess I'm gonna act like prison You're a director, there's a leaf for the principal You got to see, you ain't got to see me I'm just like I'm about to pee I'm used to feel invisible I ain't really invisible Sabe o que eu acho mais bacana no vídeo? O mais bacana é que ela, você vê que tem padrão de movimento total E junto com elas, várias pessoas com vários padrões de movimentos diferentes Pessoas iniciantes, pessoas intermediárias Só que cada um com o seu mesmo estímulo Eu aqui com o Joseph, de boa, analisando o vídeo Eu acho isso muito bacana Eu tive uma ideia aqui, eu queria saber se vocês acham legal Eu queria começar a fazer análise de vídeos de vocês Você tem de repente um vídeo de um movimento LPO, ginástico Que você quer melhorar Você me envia, eu analiso E eu vou jogar ele pra cá Pra fazer realmente uma análise positiva Mostrando os pontos que tem que ser melhorado A evolução dos seus movimentos E aí, você acha que é bacana? Comenta aqui pra mim De verdade Tá bom? Assina o canal Compartilha esse vídeo Pô, essa Fran merece ser compartilhada E deixa aqui sua ideia Quer que eu veja o seu vídeo? Acho que vai ser legal E aí, eu acho que vai ser legal E aí, eu acho que vai ser legal E aí, eu acho que vai ser legal